Me levante a mão aí do outro lado da telinha agora, quantas pessoas tem sonho na vida? Olha que show de bola, uma, duas, cem, mil, oi, não paro de pessoal levantar a mão. Show de bola, sonhar é muito bom. Só que neste vídeo eu quero tirar da tua cabeça um mito que criaram. Qual mito? Que sonhar grande gasta-se o mesmo esforço de sonhar pequeno. Isso é mentira, eu fui bebê em uma fonte interessante. Em uma pesquisadora, em uma professora da Universidade de Nova York e da Universidade de Hamburgo, ela traz através do seu método totalmente uma ideia nova sobre sonho. E você vendedor, empresário e gestor de vendas precisa de sonho. Não se esqueça também de se inscrever aqui no maior canal de vídeos de vendas e motivação para você acompanhar todos os dias esta e outras dicas. Vem comigo para a gente entender que sonhar grande é diferente de sonhar pequeno. Vem! Olá meu amigo empresário, gestor de vendas e vendedor. Que bom que vocês estão aqui participando da nova série agora de 2018. Mesmo você assistindo este vídeo em 2020, 2050, quiçá. O que importa é que você está aqui procurando capacitação para você vender mais. E sonho e objetivo tem tudo a ver com o nosso mundo das vendas. Conforme a pesquisadora e professora da Universidade de Nova York e Hamburgo, Gabrielle Oettingen, é exatamente essa moça simpática que você está vendo a foto aqui do meu lado, ela fez um estudo interessantíssimo sobre pessoas que sonham, sobre pessoas que realizam. E ela desenvolveu um estudo interessante. Antes de eu mostrar para você todo o método desenvolvido por essa professora, eu quero aqui mostrar para você umas colocações interessantes que ela nos desperta a refletir. A primeira coisa é o seguinte, que sonhar grande exige menos esforço de nosso cérebro. Isso é verdade, gente. Sonhar grande, você não tem compromisso ao curto prazo. Então é muito interessante, quando você sonha grande, é que você não tem comprometimento nenhum a betas de curto prazo. Ou seja, você não se preocupa a agir a curto prazo. Então, teoricamente, sonhar grande, você está protelando um problema de curto prazo para longo prazo. Olha que interessante outra ideia que essa professora teve. Quando um sonho grande, ele é feito no nosso cérebro, você fica menos motivado. Por quê? Sonho grande, você fica menos motivado. Já comparado ao sonho pequeno, faz você sentir o seu objetivo que seja alcançado a curto prazo. E isso gera uma motivação também a curto prazo. Você entendeu? Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, para você deixar de sonhar grande. Para você deixar de ter objetivos a longo prazo. Eu apenas quero desmistificar esse mito que sonho grande dá o mesmo trabalho e esforço de sonho pequeno. Mentira! Se você puder, meu amigo, minha amiga, sonhe o seu sonho grande parcelados em sonhos pequenos. Capitou? Se você tem algo assim como comprar um iate, ou comprar uma ilha, ou entrar naquele emprego dos seus sonhos e ser o CEO e seu diretor, primeiro comece escriturário. Primeiro junte um dinheiro para comprar um kitnet alugado até chegar na ilha. Capitou? Por isso que muitas pessoas estão aí sofrendo, principalmente na nossa área de vendas, que o cara já quer ganhar 100 mil reais por mês, 500 mil reais por mês, 1 milhão. Calma, cara! Calma! O sonho pequeno, que é o objetivo pequeno, vai te levar a colocar o quê? Preto no branco, todos os dias. E de forma rápida eu vou colocar aqui de maneira resumida esse método que ela traz para a gente nos estudos dessa universidade, dessa professora da Universidade de Nova York. Ela desenvolveu um método chamado, olha aí ó, método DROPE. O que é esse método DROPE? Não é DROPE, não, não é BALA, não é nada disso. É uma sigla, é um acrônimo que significa D do DROPE de desejo. Então a primeira coisa, você coloca aí preto no branco, qual que é seu desejo? Então vamos supor para nós da área de vendas ou empresários, é bater a meta de 50 mil reais neste mês. Esse é seu desejo, beleza? Ok? Colocou no papel. Aí o R, o R do DROPE, resultado. Ué, se eu atingir esses 50 mil reais nesse mês, qual que é o resultado? Show de bola! Eu vou poder, sei lá, trocar de carro, colocar a minha filha naquela universidade, ou naquela escola, ou naquele curso que ela estava me pedindo, ou comprar aquele objeto que eu tanto queria. É o resultado. Você se vê já empoderado do resultado, da meta cumprida. Aí vem o O do DROPE. O que é o O? Que é o que ninguém faz para atingir sonho. O obstáculo. Quantas vezes você, eu, todos nós começamos um sonho e paramos no meio do caminho? Quer um exemplo? Cursos de idiomas. Tem muitas pessoas que começam um curso de inglês, curso de espanhol, de mandarim e para no meio do caminho. Sabe por quê? Porque você não colocou o obstáculo. Que qual que é o obstáculo? A noite vai me dar preguiça. De manhã eu não vou ter energia para estudar. Ou você quer começar a academia e não começa porque você não tira o chocolate, não tira o carboidrato, você adora comer pão. Todos os dias de manhã, coloque o seu obstáculo. Mapeie o seu inimigo. Então você tem que colocar. Quais são os meus principais diabinhos que me amedrontam ou me dificultam? Coloca. A maioria das pessoas não coloca. Então coloque o obstáculo. E depois vem o P. Você colocando o obstáculo, o P de plano de ação. Ah, eu mapeiei esse meu inimigo. Então o plano de ação é nem ver o pão em cima da mesa de manhã. Senão eu vou comer. Esconde o pão. Capitou, cara? De maneira bem sincera, bem assim, objetiva, bem singela, bem simples para você. O método drop faz você sonhar grande, mas mapeando em sonhos pequenos todos os dias. Capitou? Serve para você essa dica? Não é minha não. É da professora Gabrielle Oetringham, da Universidade de Nova York e de Hamburgo. Espero ter lhe ajudado nessa nova série de brilhos de vendas nesse ano para você. E olha só, todo esse meu trabalho, ele é comprovado aí também dentro da sua empresa. Quantas e quantas empresas eu já fui contratado para dar treinamento, palestra, convenção de vendas. Fique à vontade que a gente pode estar aí ao seu lado também abrilhantando o seu evento. E outra coisa, pensando em você muito estudioso e que também tem uma biblioteca corporativa, seja bem-vindo ao kit chamado Kit Oficina do Sucesso. Esse kit que você está vendo aqui ao lado da telinha, com esse link desse site www.shopdovendedor.com.br. Você entrando em contato agora nesse site, você vai ver uma condição mais do que especial de todos esses produtos que lhe aguardam. Ok, meu amigo, minha amiga? Fico feliz de você ter tido a paciência de até agora assistir mais uma dica de como brilhar mais em vendas. Porque o brilho está te esperando. Lá você pode até estar apagado, mas com mais conhecimento o mundo vai estar brilhando para você. E você brilhando para ele. Vai lá e age, vai lá e brilhe.